Esse é o meu brilho Esse é o meu brilho E Cida Moraes hoje, diretamente do Cine Joia Em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 680 Subsolo Com vocês Eu chamo pra contar um pouquinho Da vida E do que que tá fazendo Essa atriz maravilhosa Chamada Jussara Calmon Seja bem-vinda, Jussara Cheguei aqui, gente Estão pensando que eu vou aqui cantar um funk Que tô toda de óculos, mas não vou Tem a novinha recalcada que tá aí também É o funk da Jussara Chamada Vena Safada Novinha recalcada Mas é isso, eu tenho tanta história pra contar Cida, gente carioca Sempre, sempre Aqui me prestigiando, muito obrigada Eu acompanho vocês, vocês sabem Já há muito tempo E é isso Bem, a gente tá falando muito agora Em câncer Essa doença maldita Que não se acha Essa medicina Não querem achar Enfim Eu quero falar pra você o seguinte Eu sou embaixadora da paz também Exatamente Eu ia chegar lá É Eu sou, faço parte Nós somos em quatro Eu, Lucie Reginote Nancy Cobo Moema E Jalusa E nós estamos fazendo agora um trabalho Muito legal Que vem aí já o Natal Então nós estamos fazendo um trabalho Que é pra uma casa de apoio A crianças com câncer De Santa Teresa Casa Santa Teresa Que fica no Estácio Nós estamos fazendo um trabalho Agora o dia sete Você fez um bazar? Não fez um bazar? Fiz um bazar Recolhemos, vendemos Já levamos o que foi vendido O dinheiro Em espécie Já levamos o que sobrou Aqueles lá também tem uma Tem um bazar que pode vender Enfim Eu jogo nas onze Cida Eu sou igual a você A gente joga Eu acabei de sair do Teatro Cândido Mendes Com a peça Luz del Fuego Uma história que não foi contada Então nós ficamos lá um tempo Estamos agora aqui peteando Com o nosso amigo aqui Nosso diretor Pra ver se a gente traz essa peça pra cá em janeiro Que é uma peça Uma história Você assistiu Todo mundo que assistiu É uma peça muito bonita Muito bem feita Dirigida Mas sabe o que acontece também? As pessoas ainda Algumas mais jovens Elas não conhecem quem foi Luz del Fuego É verdade Então a gente tem que Antes de passar essa peça De repente contar um pouquinho Da história da Luz Luz del Fuego Pra quem não sabe Vou contar pra eles Uma mulher Acima do seu tempo Fala Luz del Fuego Ela acima do seu tempo E a gente está falando disso dos anos 30 Que ela é de uma família Importantíssima do Espírito Santo Da qual Ela foi várias vezes Internada no hospício como louca Porque já tinha Ela já era à frente do seu tempo Naquela época Gostava de andar com cobras Gostava de andar nua E aqui no Rio de Janeiro Terminou Teve uma ilha Que se chamava Ilha do Sol Não, se chamava Se chama, porque ainda existe Você sabe que ela tem Concessão até hoje Dessa ilha Porque foi dada 100 anos Então é uma história E a gente foi Buscar a história Não é porque Só tem mulher pelada Só tem homem pelado Na peça Não Não A gente contou A história Dessa mulher Que foi muito bem contada Pela nossa diretora Sônia Barbosa É, mas na realidade Essa peça Ela remete Um momento De muita repressão Na cidade do Rio de Janeiro E ela Ela foi muito reprimida Pela família Ela foi reprimida Porque ela vem De uma família De políticos Do Espírito Santo Uma família muito rica Ela é uma menina Que estudou em Motos de Colégio E a família Não admitia O tipo de vida Porque ela já era A menina com 14 anos Ela já tinha Uma vivência De uma mulher De 30 Então a família Porque era uma família De políticos Naquela época Interior do Espírito Santo Então ninguém Queria segurar essa barra Mas no final Ela veio para o Rio de Janeiro E aqui Ela terminou se encontrando Ela teve casos Com vários políticos E ela conseguia tudo Tudo Ela conseguia tudo Tudo que ela queria Conseguiu até a ilha É Agora voltando a Jussara Essa era a Jussara Luz del Fuego Voltando a Jussara Quem é a Jussara Calmon? Pois é Da favela para o mundo Para quem não sabe Eu vim de uma favela Eu sei Eu estou falando Da favela para o mundo Porque dá letra de música É Da favela para o mundo Da favela para o mundo Porque eu nasci No interior do Espírito Santo Que eu também sou Do Espírito Santo Em Colatina E eu sou de uma favela Que se chama Graças a Deus Quando você chega lá Você fala Graças a Deus Porque é tão longe É tão alto aquilo lá E eu fiquei Mas eu fugi de casa Porque eu queria mais Eu fugi de casa Com 12 anos de idade Eu vim para a Vitória Peguei o primeiro trem Não sei como é que eu Me embreei naquele trem E cheguei no Espírito Santo A Cida sabe da minha vida Porque eu tenho um livro Que conta Tem um livro E também tem Uma biografia E tem um documentário Aquele documentário Maravilhoso Que fala um pouco Sobre essa minha trajetória E eu falo Da favela para o mundo Porque E eu me sinto Eu quando conto A minha história Eu não Eu não sinto Uma coitadinha Eu acho que A coitadinha A coitadinha Ficou lá para trás E eu venci Entendeu? Eu fui uma princesa hoje Eu vim de onde saí Fui para o lixão Pedir comida na rua Dormir nas ruas Mas hoje eu tenho Eu consegui superar tudo isso E sem psicólogo Gente Olha que coisa bacana Mas é isso A minha vida É uma vida muito louca Hoje em dia Eu moro no Brasil E Noruega Eu falo Que faço uma ponte aérea Porque Brasil e Noruega É Porque O teatro O teatro A minha Minha veia artística Não me deixa Eu sou de uma família circense Por parte da minha mãe Que era Minha mãe Era uma mulher assim Que tocava violino Era autodidata Ela já Infelizmente Ela teve que sair do circo Muito cedo Porque conheceu meu pai Começou a engravidar Mas minha mãe também Tem uma história Muito legal Então eu já venho aí Eu tenho essa coisa aí Da família do circo De artistas E que na Noruega Consegui alguma coisa Mas é difícil Então eu venho sempre para cá Muito frio, não é, Jussara? Muito frio Caraca Quero casar com a produção E agora Eu pretendo Continuar agora Em janeiro Com essa peça Mas você sabe Que a gente tem uma ideia Que eu já te falei Já te falei Três mulheres E um salto Olha só Depois a gente conversa Com essa ideia Não é? Novo espetáculo Três mulheres E um salto Isso aí é para Não é para chorar não É para rir Até fazer xixi Na bancada aqui do teatro A verdade é a seguinte Hoje A Jussara está aqui No Brasil No Rio de Janeiro Você Ela Para quem não sabe Jussara participou Das chiquititas Sim Era professora Essa última Chiquititas agora Do SBT Que está reprisando toda hora E que eu não ganho um tostão Sim, vamos lá Abafo o caso Mas de novela De algumas Muitas produções Ela participou É, da Globo também Vale tudo Até vale tudo Eu participei Tomara que me chame Para fazer pelo menos Uma coisinha lá Quem sabe E aí, Jussara Hoje É 2025 Qual é a Hoje Você pode falar Do novo projeto O que você vai fazer Ou fecha Não conta nada E espera acontecer Pois é O projeto que eu quero É ainda ficar Mais ou menos Um tempo Um janeiro Por aí Com o espetáculo Com a luz Entendeu E eu tenho esse aí Que eu já passei o nome São essas mulheres Três mulheres e um salto E o carnaval Ah, ela desfila todo ano Foi o carnaval Que me encontrou Não foi eu Que encontrei o carnaval Eu sou Eu acho que Eu comecei a ficar conhecida Através do carnaval Foi em qual escola mesmo? Eu era Eu era meia bandida Sabe? É, eu sei Porque eu ia falar De uma escola Depois Eu falei Não, não vou falar Mas eu comecei Eu comecei na Portela Na Porta Mas você desfilou Mais de uma Ah, eu desfilava Em três, quatro Porque eu sou assim Eu me apaixono Pelos carnavalescos Então, onde o carnavalesco for Eu vou Agora eu estou com o Paulo Barros Mas eu passei Gente, 40 anos Na Beija-Flor E o que acontece? É a mesma coisa da televisão A Beija-Flor mudou tudo Aí você passa A não saber mais quem é É a mesma coisa da TV É, muda Muda tudo Você não sabe mais quem é quem Então, aí fui convidada Eu conheço o Paulo Barros Que também foi seu colega É, foi da Varig Sim, foi da Varig Desde a época O Paulo Barros Quando ele começou Na carreira dele De carnavalesco Aí eu já estou saindo Com o Paulo Barros Já o segundo ano Estou muito feliz Saindo na Vila Isabel Então, esse também é um projeto É o carnaval O carnaval Que eu não deixo o carnaval Eu amo o carnaval, gente Eu amo Mas é isso Tem muitas coisas para acontecer O ano que vem E com certeza vai acontecer Porque a gente Sempre acontece A gente faz acontecer Ela não é da favela para o mundo Não é qualquer uma Não é à toa Agora, Jussara Olha ali para aquela lente Ali E deixa um recado Para quem inicia Essa carreira de atriz Que não é fácil Gente, quem inicia Eu falo só uma coisa Estudar Estudar E não perder Se pintar uma oportunidade Não perca Não perca Porque ela não volta Essa oportunidade Não volta Gente Então, pega Agarra ela Estuda tudo E entrega É esse meu Meu depoimento Para esses jovens Que estão começando Bem, gente Tem muita coisa acontecendo E Jussara Em 2025 Promete Então, agradeço a sua presença Gente carioca Agradece muito Essa norueguesa Com o pé caio pelar É ponte aérea Noruega Rio de Janeiro Não é Faço ponte aérea mesmo E eu aprendi a ser patriota Depois que eu fui morar Fora do meu país Eu amo o meu Brasil Eu também Achei bandeira e tudo No dia da 7 de setembro Aniversário Eu vou só dizer Qualquer pessoa Aqui no Brasil Pode falar mal do Brasil Mas lá fora Se fala Isso do meu país Não fala não A gente desce do salto E roda a baiana Obrigada Beijo, meu amor Beijo, gente carioca Vou fazer agora que nem O nosso velho guerreiro Roda, roda Roda e avisa Um minuto para os comerciais Percebe o bem O bem